E aí, torcida tricolor, meus queridos amigos, como é que você está, rapaz? Eu sou o Thiago Ferreira e você está aqui no Hora do Fuso, é isso mesmo. E é isso que você viu na thumbnail, tem treinador aí que ganhou força dentro do Fluminense, né? Vamos explicar para você tudo o que está acontecendo no nosso Fusão, pode ficar tranquilo que nós vamos te explicar, tá? E vamos lá, né? A gente sabe que depois dessa grande mudança, muitas coisas acontecem, né, pessoal? A gente sabe, né? Uma grande mudança, tipo, a comissão técnica saiu, né? Tipo, o Abel desde Fluminense. Então, nós vamos ter aí vários vídeos, você pode ter certeza que durante esse tempo aí, nós vamos ter vários vídeos para você falando do nosso Fluminense, né? Mas para você não perder nada e nenhuma novidade, eu vou te convidar a, simples, 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 se inscreva aqui no Hora do Fuso, aí você não vai perder nada, meu amigo, porque, ó, se prepare porque tem muitas notícias que nós vamos trazer ainda para você. Lembrando que o YouTube não vai te notificar de todas as notícias, mas vem aqui de vez em quando na Hora do Fuso, no canal, que você vai ter as informações, tá? Aproveite também e deixe o gostei, isso ajuda muito o meu trabalho aqui. Você que sempre pergunta como pode me ajudar é deixando o gostei, belezinha? É isso aí, bora lá falar de Fluminense. Abel Braga deixa o Fusão e a notícia que me deixa assim, meio, sério, é essa daqui, rapaz. É, olha o homem aí, Fernando Diniz, a notícia é essa. Bastidores da saída do Abel do Fluminense têm emoção e pressão interna. Nome de Diniz ganha força, tá? Por isso que eu botei a fotinha aqui. Se você não sabe quem é, esse aí é o Fernando Diniz, rapaz. Olha, Fernando Diniz que já passou no Fluminense há um tempo atrás. Não sei se você lembra. Foi em 2019, né? Foi um ano antes de começar a Hora do Flu, né? Particularmente foi um Fluminense que eu gostei muito de ver jogar. Infelizmente não conseguiu ter bons resultados no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana até foi longe. Mas, de qualquer forma, o nome de Fernando Diniz ganha força. Nesse vídeo você vai entender o porquê dessa força, tá, gente? E o que está acontecendo internamente. Voltando lá, a gente sabe, né, que agora o Fluminense vai atrás de um técnico. Pelo menos é o que fala aqui, tá? A matéria do Fluminense, né? Dizendo aqui que o... Ó, aqui já está falando da despedida e tal, pere de pão doce. Só que, ó, se liga. Em nota oficial em que comunica a saída de Abel, o Fluminense diz que Marcão assume a equipe sem especificar se é como efetivado ou interino. Algo que eu acredito que não seja, tá, pessoal? Ano de eleição, abriu ainda. Acho que ainda dá para contratar um treinador, né? Mas o GE aprovou que a diretoria estuda outras opções de treinador no mercado e deve ir atrás de um substituto para o cargo, tá, pessoal? Então é isso aí mesmo. Como eu achei, né? Eu até comentei com a galera na live do Bom Dia Fluminense, no vídeo que eu fiz antes, que dessa vez eu não acredito muito numa permanência do Marcão, não. Tá? Pelo menos não por agora, né? Ainda mais pelo que Marcão fez no ano passado, no fim do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês lembram, mas os números, assim, são bem questionáveis, tá? Agora, e o Diniz, hein? Olha, rapaz, vai dizer o seguinte, um nome que ganhou força internamente é o de Fernando Diniz, né? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, todos os jogadores, né? Assim, todos, é muita gente, né? Mas a maioria dos jogadores sempre gostaram muito de trabalhar com o Fernando Diniz, sempre falam do Fernando Diniz, é... falam bem, né? E lembrando que o Fernando Diniz, na época de Fluminense, em 2019, fazia Matheus Ferraz jogar bem, cara. Era impressionante. O Fernando Diniz também, em 2019, conseguiu achar a posição pro Caio Henrique, que hoje é o brasileiro com mais assistências na Europa, né? Então, o Fernando Diniz, ele tem uma visão de jogo muito boa. Uma coisa ruim do Fernando Diniz, uma coisa que a gente tem que falar aqui, é a parte defensiva. Se nós, na época de Mário Bittencourt, nós estivemos ali com Osvaldo, Roger Machado, Odair Helman e Abel Braga, esses, todos esses nomes, são nomes que costumam fazer um time mais defensivo. Fernando Diniz é totalmente diferente. Ele precisa melhorar essa parte defensiva, mas é um cara que respira futebol ofensivo, meu amigo. Ele não gosta disso não, o negócio é meio pra frente e o resto que se late. Então, o grande problema de Fernando Diniz no Fluminense foi a falta de equilíbrio. Era um time muito ofensivo. Errava muitos gols também, é bem verdade, né, diretor? Os caras gostavam de errar gols. Mas, sempre dava mole lá atrás. Ia no contra-ataque, quando via, tomava um gol, perdeu pro CSA, que foi uma derrota, assim, vexatórias no Maracanã. Então, o Fernando Diniz tem os seus problemas, como todos os treinadores, né? Mas, continuando a matéria aqui, vai dizer que ele ganha força e você vai entender aonde, né? Aqui, é claro, né, obviamente nós precisamos falar o seguinte, que quem trouxe essa informação mais cedo, é que eu não tive tempo de trazer pra vocês, né? Mas, é... o próprio NetFlu, olha só, trouxe essa notícia aí, vou botar na tela pra vocês. Líderes do elenco defendem retorno de Fernando Diniz ao Fluminense, tá? Informação aqui do Paulo Brito, do NetFlu. Belezinha? Então, o que está acontecendo no Fluminense hoje, é que alguns líderes do elenco, né, no futebol, estão querendo a volta de Fernando Diniz, tá? E outra coisa que ajuda a gente a pensar em um Fernando Diniz no Fluminense, né, É o fato do próprio Mário Bittencourt recentemente ter falado isso aqui, ó. Eu não teria demitido o Fernando Diniz naquele momento. É duro dizer isso porque depois veio o treinador que deu mais resultado, o que foi o Odair. Mas, naquele momento, eu não tiraria o Fernando. Acho que o time jogava bem e a gente ia conseguir sair da zona com o Fernando, diz aqui o Mário Bittencourt. Então, para o Mário, ele acredita, né, que se tivesse mantido o trabalho de Fernando Diniz, nós teríamos saído da zona de rapazimento. Por quê? Porque o time atuava, de fato, muito bem e os jogadores pareciam estar muito empenhados ali com o Fernando Diniz, beleza? É um assunto muito polêmico. O Fernando Diniz, até hoje, divide muito a torcida do Fluminense, né? Uns são a favor do Fernando Diniz e outros são contra, tá? Mas, continuando aqui, eu já vou falar o que eu acho no final, tá? Vai dizer o seguinte, foi noticiado pelo NetFlow, foi o que eu acabei de mostrar a vocês, que alguns jogadores manifestaram internamente o desejo de trabalhar com o Diniz. O GEP, ou que não houve um movimento coletivo, tá? Para isso, após a saída do Abel. Mas algumas lideranças do elenco se mostraram favoráveis ao nome, em contato com a diretoria. Inclusive, atletas que nunca trabalharam com o treinador viram com bons olhos a possibilidade, né? E outra coisa que eu quero dizer para você, que se enquadra aqui, é que um dos jogadores foi o Ganso, né? Que teve um dos melhores momentos dele. Foi com o Abel Braga, agora, e com o Fernando Diniz, lá atrás. Então, alguns jogadores enxergam uma boa trabalhar com o Fernando Diniz. Eu tenho uma coisa que eu andei reparando, mas eu preciso falar com você que... Tu que chegou agora, até no fim desse vídeo, é o seguinte. Você reparou uma coisa? Que o Fluminense estava tentando fazer um futebol mais ofensivo? O próprio Ganso, num jogo da Sul-Americana, isso, contra o Oriente Petroleiro, ele vai falar o seguinte, que independente de quem jogasse, o Fluminense tinha que manter o seu futebol, que era trocar passes e jogar lá na frente, né? E, infelizmente, eles não conseguiram muito isso com o Abel, né? Que não abriu mão dos três zagueiros. Talvez essa fala do Paulo Henrique Ganso possa nos mostrar que o próprio Fluminense, de fato, quer fazer um futebol diferente do que vem sendo apresentado, né? E também dos treinadores que já passaram por aqui, como, mais uma vez eu vou falar, Oswaldo, Roger, Odair, Abel. Então, esses treinadores que têm essa visão mais defensiva, parece que os jogadores em si querem dar uma mudada nisso. Porque Fernando Diniz é totalmente diferente disso aí, né? Fernando Diniz já é um treinador mais ofensivo, tá? Ofensivo mesmo. E aí, torcedor, o que você acha de Fernando Diniz no Fluminense? Bom, eu sei que tu vai falar, melhor Renato, melhor Cuca, né? Então, mas eu acho que nem Cuca e nem Renato são a realidade do Fluminense agora, infelizmente. Eu também queria o Cuca como treinador. Acho que o Cuca seria o ideal, seria perfeito, né? Mas, pelo que a gente está ouvindo aí, o que deve acontecer é Fernando Diniz, qual o outro nome? Enderson Moreira, né? Que a gente precisa falar sobre o Enderson também. Então, acho que as opções ficam por aí. E é nessas opções que eu acho que você tem que ver qual que você acha que seria melhor, né? Até porque Cuca não dá, né, gente? Senão, a gente falava Cuca. Belezinha, gente? Mas é isso. Fernando Diniz ganha força no Fluminense e as coisas podem mudar. Eu sou a favor de uma mudança de postura do futebol do Fluminense. Então, por isso, acho que Fernando Diniz é melhor do que os outros nomes especulados, tá? Tirando Cuca e Renato. Beleza? Mas é isso. Eu sou o Thiago Fernandes, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.